Fala nação coral. Vamos às últimas notícias do Santinha. Mas antes, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Buscando reforçar seu elenco para o complemento do Campeonato Brasileiro da Série D. O Santa Cruz acertou a contratação de mais quatro atletas para a temporada 2022. Trata-se do meia Guilherme Castro, do lateral-direito Jefferson Feijão e dos zagueiros Alemão e Doni. Todos são aguardados no Arruda para avaliação médica e integração no elenco. O meia Guilherme Castro tem 27 anos e seu último clube foi o Maringá, onde jogou dez partidas e marcou um gol. Formado na base do Ituano, desenvolveu maior parte da carreira no clube. Também defendeu o Guarani, o Oeste, São Caetano e Ferroviária. Já o experiente lateral-direito Jefferson Feijão tem 35 anos e defendeu o Oeste nesta temporada. Entre a Série A2 do Paulista e a Copa do Brasil, jogou 19 partidas. O lateral soma passagens por Vila Nova, Cuiabá, 15 de Piracicaba e Portuguesa. Entre os reforços, o zagueiro alemão está de volta ao Arruda. Com 35 anos, defendeu volta redonda nesta temporada, onde jogou nove partidas. O zagueiro defendeu o Santa Cruz entre 2014 e 2016. Fez 61 partidas e sete gols neste período. Em Pernambuco, também passou por Náutico e Salgueiro, entre 2011 e 2013. O zagueiro Done de 32 anos jogou por dois clubes em 2022. Esteve no Taubaté pela Série A2 do Paulista e no Pouso Alegre pelo Campeonato Mineiro. Somou participação em dez jogos entre os dois clubes. Também vestiu a camisa do 15 de Piracicaba e a Napolina. E aí, torcedor coral, curtiu? Se inscreve em nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Deixe seu like para ajudar nosso canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E lembre-se, o Santa Cruz nasceu e viverá eternamente. Tchau.